E olha só gente, amanhã é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e por conta disso, várias ações estão sendo realizadas em Rio Preto para melhorar as questões relativas à inclusão destas pessoas, viu? É o que a gente acompanha agora na reportagem. Pessoas com deficiência não são capazes para o trabalho, para a prática de esportes, não podem conviver normalmente em sociedade. Se você achou as afirmativas preconceituosas, imagina sentir na pele essa situação. Para ver Alice, esposa de Hermes, surdo-mudo desde que nasceu, uma triste realidade que se repete com uma frequência bem maior do que ela gostaria. Eu tenho medo que as pessoas desfaz dele, sabe? Sobre a violência. Eu não gosto que ele saia sozinho. Para tentar diminuir a desigualdade e incluir as pessoas com algum tipo de deficiência, várias ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria da Mulher e da Pessoa com Deficiência, já que 3 de dezembro é considerado o Dia da Pessoa com Deficiência. As ações são ações esportivas, artísticas, culturais em geral, para dar visibilidade à pessoa com deficiência, e essa virada inclusiva é para isso, para que elas possam caminhar e crescer em relação à igualdade social. Edina sofria com uma infecção vascular por conta do diabetes. Teve que amputar o dedo, depois o pé, mas as dores só pioravam, até que o médico disse que teria que tirar parte da perna para resolver o problema em definitivo. Ela conta que a adaptação não foi tão difícil, e apesar da cadeira, sente-se livre, ainda mais quando está com as amigas no curso de pintura. Eu fico aqui com as meninas, então me faz bem estar aqui no meio delas. E por falar em arte, quando a gente ouve a Milene cantar, é fácil identificar esse dom que ela tem. A visão do povo é como assim, ai, tadinha, é cadeirante, não tem capacidade. Até em questão da voz mesmo, do fato de eu cantar. Às vezes eu falo assim, ai, olha, eu gosto de cantar. Então as pessoas encaram isso, ah, tadinha, ela canta. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1992, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos referentes à deficiência e mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar das pessoas. Superar obstáculos, ultrapassar limites, provar sempre o quanto cada um tem condições de desenvolver as tarefas comuns a qualquer pessoa. É com isso que a pessoa com deficiência e os familiares delas têm que conviver, até que a sociedade seja de fato inclusiva. Até que nos projetos de percussão que existem nos bairros, das cidades de todo o mundo, existam mais crianças como a Andressa, participando junto com as outras, divertindo-se, emocionando a plateia. E enchendo de orgulho, a mãe. Muito bom, aí a gente acaba se envolvendo, entrando também, é uma alegria, eu gosto, gosto muito.